Fala rapaziada, turma de TI e Hub trazendo pra vocês mais um vídeo E se eu postei o último vídeo, no último vídeo eu fiz pra vocês o esquema do Paragon Só que aí ficou um pouquinho confuso, mas entrou no Windows 7 Porque tinha duas instalações do Windows, agora eu isolei Eu tava com preguiça de gravar uma outra versão do vídeo Só que cara, é o material que a gente tem na mão uma oportunidade de ouro pra fazer esse teste Então o que eu fiz? Eu isolei o outro HD, agora eu já testei E o HD que tá funcionando é esse Então agora eu desliguei ele, e esse aqui também tem uma instalação do Windows 7 Mas que não está funcionando, tá dando tela azul E aí a gente vai fazer os testes do Paragon Isso é turma de TI galera, isso é Hub É trazer pra vocês a coisa funcionando em tempo real Primeiro de tudo, vamos ligar essa birosca aqui Caramba, esse mau contato do botão aqui tá bom Ele dá duas falhas e depois funciona Vamos lá pessoal, ó F8, pra vocês terem uma noção F8 Aqui no menu do boot eu vou escolher pra vocês o WDC Vou iniciar o Windows normalmente Cara, não fiz a reparação, então não adianta Tanto que vocês estão vendo que tá dando tela azul Resetou, F8 de novo F8 de novo Galera, vamos lá de Kingston Caras, lembrando que tem vídeo na turma de TI Onde eu ensinei vocês a fazer o Paragon Porque todos os vídeos que vocês acharem de Paragon no YouTube Os caras estão fazendo por CD E eu ensinei vocês a fazer aqui, ó Pelo Yumi E no vídeo do Paragon com Botando pelo pendrive Eu tô ensinando tudo Vai ter link aí no primeiro comentário na descrição Aí você escolheu o Paragon Ele vai começar a carregar Como vocês estão vendo aí Dá pra ver que eu sou muito musculoso Galera, carregou Aquele mesmo procedimento O Paragon tá identificando o hardware Como vocês podem ver ali o Paragon e tal Accept Galera Padrãozão do Paragon Adjust Operate System Você vai fazer com que o seu sistema operacional se adapte ao novo hardware Ele carrega Bora, 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 bora Você vai dar um Next Agora só tem uma instalação de Windows 7 Avança Vamos fazer a questão do ajuste automático Eu não vou setar nada Aí ele vai carregar E aí eu vou mostrar pra vocês quando terminar aqui Galera, eu vou selecionar aquela opção do Yes Apply Pra ele fazer as mudanças Carregou, carregou Finish Aí aqui eu vou dar um Restart Refresh Restart Aqui é o Restart Vamos ver se vai funcionar Pessoal, bora lá F8 Um ano depois Botar pelo mesmo WDC Que vocês viram da outra vez Bem, aqui é iniciar o Windows normalmente Hum, não deu tela azul Tá aí galera Nada melhor do que você mesmo testar Pessoal, é isso Entrou no Windows Paragon Adaptative Restore Funciona Lembrando que Pra você que tem o Windows 10 E muito provavelmente no Windows Vista Ele funciona O Windows 8.1 Ninguém usa E o Windows 10 Ele se adapta automaticamente ao teu computador O pessoal ainda gosta muito de Windows 7 Mesmo a Microsoft não dando mais suporte É um Windows bonito Rápido, eficiente E é isso aí galera Aqui ele já adaptou o meu O vídeo E mano O próprio Paragon Recuperou o Windows 7 Rapidinho Funciona Então Esse vídeo é a prova cabal Que o Paragon funciona Mas eu vou deixar o vídeo anterior lá Que tem as duas instalações E deu aquela confusãozinha Mas que funcionou também E vou deixar o vídeo onde eu ensino a fazer o Paragon Pegar a ISO do Paragon Pegar o Yumi E criar um pendrive bootável de Paragon Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou É nóis